Fala galera, firmeza, Chapaxi que trazer mais vídeo, bom galera, trazer novamente pra vocês, Onestate Roleplay, então já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo a gente aqui, beleza galera? E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos galera que gostam de jogo de celular, beleza galera? Galera é o seguinte mano, tá aqui na descrição o link de download do Onestate para o seu celular, fechou mano, juntamente com o meu código promocional, demorou que é o Chapaxi, lá você ganha 10 mil de dinheiro, beleza mano? Então você já começa jogando Roleplay e já como, fica um dinheiro extra aí pra você poder tá curtindo e comprando seus carros, né mano? Rapaziada é o seguinte mano, estamos aqui no Onestate, beleza? Pra quem não assistiu o vídeo anterior né mano, o anterior do anterior, a gente conseguiu a skin do velho Xabinga, fechou? No vídeo anterior a gente tentou fazer algum assalto né mano, com o velho Xabinga, mas não foi muito sucedido né mano, pessoal? Não teve muito medo do Xabingão não, tá ligado? Mas tá bem né velho, o Xabingão não bota muito medo em quase ninguém né? Pra quem não sabe galera, eu jogo pelo celular, fechou Onestate, demorou, você pode tá jogando pelo celular e pelo emulador, beleza? Mano, tem a opção pra você também jogar pelo emulador, é só baixar o Nox, beleza? E é isso aí galera, se liga só mano, o que a gente vai fazer nesse vídeo mano? O Xabingão vai pegar o Lancer, vai lá na oficina e vamos tentar tunar esse Lancer no talo, a gente tem bastante dinheiro como vocês podem ver ali em cima, beleza? Temos 646 mil de Onestate Coins, se não me engano, tá ligado? E temos de, não, State Coins na verdade é os 1.010, o outro dinheiro eu não sei exatamente o nome galera, mas enfim, a gente tem bastante dinheiro, demorou, e essa é o que a gente vai tá fazendo nesse Lancer, beleza? Vamos clicar em jogar aqui, beleza? Só tem um problema galera, ah tá, eu já ia falar que tinha um problema que a gente tava longe da garagem, mas não, a garagem tá logo aqui na frente, galera? Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha naquela, no bagulho de venda ali de apartamento, manos, pra quem não sabe, eu trouxe um vídeo de atualização, que teve uma atualização recentemente do Onestate, demorou? E eles melhoraram muito a qualidade gráfica, demorou? Olha a parte do Nortuner galera, que da hora, opa, tem alguém aqui hein, ó, qual que é o nome dessa pessoa aí? É o ID3, vai, aí eu já não sei né, vamos ver aqui o apartamento, galera, qual os apartamentos que tem disponível, demorou mano? Livre, vixi, não tem nenhum livre mano, ah, eu posso alugar né, comprar eu não consigo, mas alugar eu consigo, ó, 95 mil por semana galera, por semana, é dinheiro hein, manos? Rapaz, é din din, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um vídeo depois só do apartamento, pra gente poder tá comprando um apartamento, comprando não né, alugando, porque comprar não tem jeito, os caras já compraram todos que eram disponíveis, O pessoal faz isso galera, eles compram e colocam pra poder alugar, demorou? Isso daí faz dinheiro, eu queria comprar uma área comercial, que ela custa 5 milhões mano, 5 milhões é muito dinheiro cara, mas, a gente faz dinheiro logo e acho que em 90 dias a gente já consegue recuperar esse dinheiro que a gente gastou e depois começar a lucrar, tá ligado mano? Só que infelizmente eu não tenho 5 milhões mano, então não é possível a gente fazer isso, mas enfim galera, deixa eu marcar aqui a loja de carro, demorou mano, cadê, 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 serviços, não, oficina, oficina mecânica, não, oficina de tunagem que eu preciso mano, aqui ó, tá, deixa eu ver se eu marquei certo né, aí oficina de tunagem, é logo aqui na frente galera, vamos lá, vamos acelerar o lancerzão, E aí, será que o chabingão vai conseguir tunar o lancer, deixar ele mais forte do que já é? Se eu não me engano o lancer nosso galera, tá chegando aos seus 235 quilômetros, se eu não me engano, tá ligado velho, e aí a gente consegue deixar ele muito mais forte, sem contar a parte de tunagem de peças que a gente tem que fazer nesse carro, que a gente não fez acho que nenhum tipo de tunagem de peça galera, ó, tamo aqui ó, na loja de tunagem, fechou, entramos, chabingão vai dar o talento ó, vocês podem ver que todas as minhas peças estão verdes galera, Deixa eu ver se tem mais alguma tunagem aqui, não, também não temos, aqui a gente, esse motor não tem, então o que a gente tem que fazer aqui pessoal, a gente tem que ir aqui na, na, para a garagem, demorou? Ahn, aqui ó, evolve, eu não tenho peças pra poder tunar pessoal, esse que é o problema mano, é as econômicas né, que é o evolve né, deixa eu ver aqui, ahn, eu acho que é as econômicas, é as primeiras lá da Audi né, aqui ó, econômica, então o que a gente vai fazer galera, A gente vai precisar de caixa de tunagem econômica, no caso essas daqui ó, econômica médica, econômica grande, ahn, então a econômica grande, acho que a possibilidade de a gente ganhar peças mais fortes é maior né, caixas para abrir antes da próxima entrega época, ou mais raro, garantido, hum, aqui no caso a gente vai conseguir em comum ou raro, vamos abrir então galera, essas daqui ó, vamos ver, vamos ver se a gente já consegue ganhar uma peça muito boa pra deixar a tunagem do Lancerzão braba, ahn, Ahn, mano, eu gastei 89 pra ganhar em comum véi, quer dizer, em comum não, comum tá de brincadeira comigo né, vamos lá, de novo mano, vamos lá, deixa eu ver, freia, melda, eu acho que não compensa galera, esse bagulho de você ganhar peça aqui, não sei não hein mano, tá meio estranho, vamos gastar só mais um pouquinho aqui, se não der muito certo a gente passa pelo outro dinheiro, demorou? Porque eu não posso gastar muito dinheiro, opa, opa, freia, 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 hum, conseguimos câmbio, o câmbio já foi um câmbio raro ó, ó, vamos lá, mais uma vez, vamos ver, já deu bom aqui galera, já deu bom com câmbio raro, vamos ver se a gente consegue mais uma coisa rara aqui, ô freia, freia, motorzão raro, boa, motorzão raro rapaziada, agora sim mano, o Lancerzão vai ficar bravo, vamos comprar mais uma aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver se nossa sorte tá boa, primeiro deu ruim, as outras duas deu bom, vamos ver a terceira aqui, ai, 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 motor normal, tá bom, tá suave, beleza, ficamos só com 500 e pouca ali, demorou? Agora a gente vai usar o dinheiro normal aqui galera, ó, vamos comprar com o dinheiro normal, fechou? Não vamos gastar muito também, a gente precisa de dinheiro pra detunar o carro, ó, nada, disco aqui não, ainda que não me agrada, e eu preciso arrumar, tem uma peça que tá faltando, não sei se é pneu ou se é disco mano, alguma das peças tá faltando, ó, motor, beleza, só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma. Aí, agora sim, vamos lá. Ah, suspensão, aqui você gasta muito dinheiro galera, tem que ser na parte de dinheiro do coins mesmo, fechou, vamos lá então, vamos na parte de tunagem aqui galera, vamos ver o que a gente tem, ó, motorzão. Ah, vai passar pra, uai, não mudou quase nada? Ah, muda sim, ó, 235, ó, a gente põe isso aqui, a gente perde um pouco de freio, tá ligado, ó, mas a gente ganha em velocidade, vamos tunar. Ah, boa, confirma. Ah, câmbio, ó, o câmbio original é daqui, ó, se a gente põe isso aqui, vai pra 245, ó, melhora muito, hein, tunar também, confirma. Ah, aí, ó, com esse músico que eu precisava, pneu galera, boa, tunar também. Tá melhorando a parada do brabo aqui, hein, galera. Disco de embreagem, mano, será que a gente consegue tunar o disco de embreagem, será que eu tenho peça suficiente pra tunar ela? Deixa eu ver, disco de embreagem, aí não vai dar não, achei que eu ia conseguir tunar aqui essas peças, aqui ó, opa, opa, agora sim, sim, boa. Agora tá com todas as peças aqui fornecidas pelo brabo, mano, deixa eu dar uma olhadinha em peças aqui que tá sobrando, galera. Deixa eu ver, não tem nenhuma peça sobrando aqui, né, temos PE aqui, tunagem, aqui é tudo tacada, tacada, então não vai servir. Motor tacada, temos a turbina, é, acho que agora aqui não vai ter muito o que fazer não, galera. Beleza. Então aqui, galera, ó, tá, a gente tem dois pontos azul e o restante tudo verde, tá ligado? Isso já melhorou bastante, nossa reputação do nosso carro é 20 mil, tá ligado, mano? Deixa eu tentar só mais um pouquinho, minha sorte, ó, eu saí da parada, não era pra ter saído. Vou tentar só um pouquinho mais minha sorte aqui, galera. E vou tentar comprar mais uma caixinha, né, mano, vamos arriscar mais uma vez aqui, vamos ver o que a gente consegue. Consegue, demorou? Vamos clicar aqui, mais, né, caixas, cadê aqui, ó, vamos pegar essa daqui, ó, vamos lá. Mais uma pecinha azul, só mais uma pecinha, mano, só pra deixar mais forte o nosso brabo aqui. Vai, 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 não, olha se fosse a turbina roxa, mano. Mais uma, mais uma. É complicado, galera, vocês estão ligados, mano, a gente quer deixar o carro brabo, mano. Nossa, se fosse a turbina roxa, ia ser estouro. Turbina verde, tá? Deixa eu ver. Talvez a turbina verde a gente consiga fazer uma migração ali de tunagem, tá ligado? Vamos ver. Tá, beleza, não. Vamos lá, galera, vamos aproveitar, vamos gastar tudo já. Vamos comprar tudo em peça pra nem deixar esse carro brabo. Demorou? Depois a gente coloca mais gindinha aqui. Olha a turbina, freia, 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 freia. Conseguimos. Conseguimos a turbina verde, não, turbina roxa. É a épica, se não me engano, é a mais forte, galera, do bagulho aqui, mano. Vamos lá. Cadê a turbina? Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Aumenta a aceleração da brabo, ó. Cê é louco pra 23 mil, mano, o bagulho. Confirma, parça, cê tá louco, mano. Pode confirmar essa miséria aí, tio. Cê é louco pra cachoeira. Vamos pegar mais caixa aqui, galera, mais caixazinha aqui. Vamos finalizar, a gente já tem 200 pontos ali. Dá pra pegar mais duas caixas aqui pra gente ver se a gente consegue pegar alguma peça muito braba, mano. Vamos lá. Podia... Freia, 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 freia. Nossa, mano, suspensão top. Suspensão rara, mano. Cê é louco, fi. Agora sim, a última. A última, galera. Será que a gente pega mais uma pecinha boa, mano? Será? Vamos lá, vamos lá. Freia, freia. E tá bom, tá ótimo. Se pá, dá pra gente utilizar pra tunar. Beleza, então. Perfeito. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. A suspensão a gente vai... Ó. Ela melhora controle e freio, galera, ó. E aumenta pra 24.600 de reputação. Confirma. Deixa eu ver de tunagem aqui se a gente consegue fazer alguma tunagem na parte do... Do freio aqui, tá ligado? Deixa eu ver... Aqui, ó. Nós mesclamos esses dois aqui. Perfeito. Aí a gente procura... Ó. Evolve. Aí, ó. Agora sim, ó. A gente deixou a suspensão rara, mano, do bagulho lá. Pera aí. Deixa eu ver se tem mais alguma peça que a gente consiga tunar aqui, galera. Evolve. Ó, ó. Ó a turbinona virando azul, galera. A turbinona virando azul, fi. Tá com 24.600, né? A gente tá tunando aqui sem saber, mano. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue mexer aqui, pai. Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Não também. Vamos virar outra aba aqui, né? Rarada, rarada. Tá bem, não. Vem no outro aqui, meu irmão. Aqui, ó. Vamos tornar esse aqui, ó. Vamos mesclar esse daqui. Talvez se a gente conseguir mais uma, dá certo de colocar no... No brabo lá. Cadê? Evolve. Olha, mais um pouquinho a gente consegue, irmão. Mais um golinho, mas tá bom. Deixa eu ver o que mais tem aqui de bom. Aqui pneu não dá pra mexer. Aqui também não. Suspensão tá bom? É, suspensão tá no limite. Então se liga só, galera. Nosso carro agora tá com 26.900 de reputação, tá ligado, mano? Temos com uma peça rara. Demorou, mano. Agora a gente vai pra pra parte externa, galera. Agora a gente vai ter dinheiro pra poder tunar, tá ligado? Se liga. Ó. Já vamos jogar a frentona do brabo, tá ligado? Já foi 42.000. Deixa eu ver aqui. Ó, ó. A gente só não consegue colocar o último, mas é que a gente já consegue colocar, ó. Pá. Capô. Dá pra colocar? Ó, moleque. Dá pra pôr o capô, meu irmão. Capô. Spoiler. Nossa. Só spoiler aqui não, galera. Falta pouquinho pra gente meter esse spoilerzão assim, mas tá bom. Sai a lateral. A gente consegue? Consegue, ó. Cê louco, fi. Já foi 168.000, galera. 168.000. Agora merece umas rodas brabas no canhão aqui, né, mano? Caraca, 200 e poucos mil, mano. Que isso? É muito caro, velho. Vou pôr uma roda normal aqui, galera, que não seja tão cara. Olha isso aqui. Que cita doido, filho. Tem que ser uma mais barata, galera, senão o dinheiro não vai dar, manos. Deixa eu ver. A de fábrica é essa. Vamos pôr... É, vamos pôr isso aqui mesmo, ó. 90.000. Cor externa do carro. Deixa eu ver qual cor que a gente vai transformar esse brabo aqui, mano. Ó. Vai ser a cor do... Lá do Velocity Furiosa, hein? Cor do disco. No caso, seria das rodas, né? Pôr branca. Beleza. 350.000 e coloração, né, do filme aqui, ó. Blackout. 364.000. Tudo, galera, é pra tunar. Vamos comprar. Comprar. Praticamente, eu investi um milhão de dinheiro no nosso jogo, galera. Um milhão de dinheiro, velho. Cê tá doido, filho? Olha isso aqui. Mas também o carro ficou pancada, né, mano? Olha isso aqui. Cê é louco, velho. Caraca, mano, é esse que tá maluco. O carro ficou muito top, galera. Então é o seguinte, pessoal. Se vocês quiserem ver a velocidade final desse carro aqui, mano, assista o próximo vídeo de Onestate que vai ser lá na sexta-feira. Fechou, mano? Então, mano, tamo junto. Gastamos mais de um milhão no nosso Lancerzão. E o carro ficou brabo demais, galera. Ficou pancada demais. Esse aqui vai ser louco, filho. Tamo junto, galera. Quer jogar Onestate? Link na descrição. E é nóis. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.